O caminho do bem Eles me expulsaram do colégio. Agora, eu fugi jamais porque eu adoro estudar. Eu sou um cara estudioso. Eu sempre estudei. Estou estudando ufologia agora. Estou ligado em ufologia. Tenho consciência que existem seres extraterrenos e seres intraterrenos, os lunares. Coisas assim, seres de outras dimensões. Então, eu estou ligado na ufologia, na cosmologia. Agora, eu estudo sempre. Eu sou um estudioso. Eu consigo ler duas páginas por semana. Eu sou um estudante. No caminho do bem A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou... 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 Meu nome é Arnau. Meu nome é Arnau. Meu nome é Arnau. Meu nome é Arnau. Eu sou um nuclear physicist. Não vai geralmente muito bem no partilha. Não vai geralmente muito bem no partilha. Não vai geralmente muito bem no partilha. Me fazimigio! Se todas as épicoicas são todos os anos dumb. Às vezes um slime Vancouver, Cri� Southeast. Mas스minha do em seguida muito bem no partilha o assunto. Dizem thirty vs. Com paz, co選 pra Deus! Como o ámbra dos mortos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Cetamine Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí